Todo dia é dia de mudança Pra você que planejou e só de imaginar sorriu Hoje aquele sonho virou realização É que tá rolando o ferão Mais um dia de muita alegria É que apareceu outra família Que entrou sonhando e saiu de chave na mão E o motivo disso é o ferão A Caixa está pronta pra ajudar você a conquistar sua casa Tá aí um belo motivo pra sorrir, hein? Ferão Caixa, partiu ser feliz?